Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos falar de tudo, fatos e dados sobre a Criptocity O que é FUD, o que é real, qual o futuro da moeda, se ainda vale investir ou se é hora de sair, se acabou ou se não acabou Se os desenvolvedores vão fazer um hug pull, se vai rolar scan, tem muita coisa no vídeo de hoje Então a gente vai falar da queda da moeda, que isso também está aí claramente para todo mundo E bora para o vídeo, eu fiz uma cirurgia no nariz, vale lembrar que minha voz não está 100% ainda E a gente está na casa dos meus pais, então não tem fundo verde, bora no improviso Primeira coisa, isso é o que mais foi compartilhado em toda a comunidade desde ontem, já isso não foi de hoje E causou sim um pouco de FUD e isso gera incerteza e com essa incerteza muitos investidores vão saindo A PEC Shield fez um post falando de algumas moedas que tinham altíssimo risco de hug pull Que poderia ser queimada a qualquer momento e surgiu lá dois nomes CryptoGuards Porém nenhum desses contratos é do CryptoGuards oficial E sim, esses aqui são aqueles tokens fake que a gente vê aí muito na PUCON quando vai lançar uma moeda Que os desenvolvedores criam esses tokens fake para descamar a galera e pega o dinheiro do pessoal e não paga ninguém Então a primeira coisa, isso daqui é fake e esses não são os contratos da CryptoGuards Ou seja, a postagem real, esses tokens existem, mas não é o token do CryptoGuards que vocês estão acostumados a ver Os tokens do CryptoGuards não tem esse risco Ah, quer dizer que não vai ser um scan? Pessoal, a empresa já vem muito sólida durante muitos meses Eu acho que eles vão tentar fazer de tudo, que é o que eles estão tentando fazer para recuperar a moeda Sobre escamar e só quitar o dinheiro da gente de lá Eu acho muito improvável acontecer com o CryptoGuards Assim como aconteceram com outras moedas Então assim, eu confio bastante na equipe e nos desenvolvedores Mas sobre futuro, pensando a longo prazo Vamos olhar aqui sobre a CryptoCity Eles lançaram muitos e muitos workshops para tentar salvar o jogo E se vocês verem Ah, vocês nunca viram esse mapinha 3D aqui de tudo É só vocês entrarem dentro do site do CryptoGuards Que você vai aqui em workshops e você consegue ver Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês Antes de falar de tudo isso aqui sobre a moeda, sobre as quedas Eu não estou vendendo nada dos meus carros Eu continuo aqui, meus 3 carros e meus 5 aviões Então eu não vou sacanear e ah, vou falar e vou vender para depois ganhar Não, eu estou com o meu investimento aqui Eu vou falar para vocês algumas dicas sobre tudo que está acontecendo Inclusive no mundo do CryptoCars Então deixa eu só abrir aqui o Telegram do CryptoCars Da CryptoCity aqui Porque tem umas paradas muito interessantes Primeira coisa, sobre o futuro do metaverso aqui da CryptoCity Que os desenvolvedores estão falando para muita gente Ah, que vai lançar VR Que vai ter projetos para 2022 Que tem muitos eventos vindo Isso tudo é legal Mas a realidade é que o PVC que a galera esperava Que fosse algo mais divertido Porque até agora, o que é o CryptoCars, CryptoPlanes e CryptoGuards? É um jogo de farm Que você vem aqui Você dá refil no seu carro Ou você dá refil no seu avião Que o meu avião daqui é 11 minutos E eu venho aqui e já não estou nem mais correndo digitando Eu estou indo e fazendo o Quick Race Porque está tão barata a moeda Que eu falo, cara, 1 real para eu ficar correndo isso aqui Eu prefiro pagar e fazer o Quick Race Que é o que eu estou fazendo nesse momento aqui agora Então assim, acabou que virou um jogo de farm Sim Isso é bom para quem só quer farmar o dinheiro Porque é simples Porém não é um jogo divertido E quando eles falaram do lançamento do PVC A gente esperava que fosse sim algo bem mais divertido E não foi tão assim E se você já jogou o PVC Você notou que você perde muito mais dinheiro do que você ganha É uma moeda É uma maneira deles queimarem token Então Não agregou muito como esperado Mas olhando aqui Eles tem sim muitos projetos E eles falam A gente tem muita coisa para vir A gente está vindo com suporte Está recomprando moeda Está queimando moeda Só que quem controla o mercado são as pessoas E sim Quem controla o mercado são as pessoas Mas enquanto não existe novos investidores Isso não vai se sustentando E é mais gente sacando com o passar do tempo Isso é a realidade Só que Para que uma pessoa Isso eu estou dando um conselho para vocês Hoje se vocês nunca investiram Em nenhum jogo NFT Eu não recomendaria Pelo histórico Você entrar de primeira na CryptoCity Porque a gente já viu por experiências passadas Até mesmo no X-Infinity Que vem funcionando há muito tempo Que o jogo ele gera um pico E depois daquele pico Ele não recupera mais aquele pico A tendência é só de reduzir as recompensas Para manter uma estabilidade Para aquelas pessoas que entraram muito lá no início Ter seus benefícios E ainda continuar tendo uma rendinha Não vai ser mais tanto quanto era Mas essa renda vai diminuindo com o tempo Então assim Não acredito que isso aqui se recupere A voltar nisso aqui Mas a dica Se você pega aqui agora e fala Ah eu estou na merda Vou vender tudo Vou vender meus 5 aviões Vou vender meus 3 carros E vou realizar a perda e vou sair Aí você está realizando a perda Porque assim Eu acredito sim Que o projeto ainda dure Por mais 1, 2 meses Talvez com essa moeda Mais baixa ainda do que está aqui Sim, ela pode cair muito mais Só que eles vão continuar pagando O possível Para manter o jogo vivo Sem deixar a pool de liquidez do jogo Secar Porque se a pool de liquidez secar Galera já viu isso no PVU Você não consegue mais treinar a moeda E acabou o jogo aí Do dia para a noite Acabou mesmo Então assim Eu não acho que isso venha a acontecer Com o CK Eu não acho nesse momento A melhor opção de investimento Para o primeiro investimento A galera fala Ah quero entrar pela primeira vez O que eu faço e tal O recomendado E de novo Não é recomendação de investimento Para ninguém Cada um faz sua pesquisa É sempre entrar em jogos Em início Porque a gente já viu que Os jogos Page warning Enquanto eles ainda são muito Esses jogos de farm Eles tendem a ter uma valorização E depois chega naquele pico É só ladeira abaixo Então assim Normalmente quando você pega um jogo No início Você ainda tende a ganhar Essa valorização Porém Esses jogos que você entra no início São de muito mais risco De você ser escamado Ou seja Do jogo parar de funcionar Do dia para a noite E sim Esse é um risco que você corre Por isso que cada um tem que fazer A sua pesquisa O ideal para você entrar No seu primeiro jogo NFT E depois eu vou falar De algumas outras coisas Seria você pegar um jogo Que acabou de começar Ou começou recentemente E que vem pagando Ou seja Que você vê Que o page warning Está funcionando Ah Douglas O que é um jogo Que você Ainda acha Que talvez pode acontecer Com a CryptoCity E se eles fizerem isso Que ainda tem um pouco De salvação Se eles conseguirem Recuperar essa moeda Sei lá Para a faixa de Vamos dizer aqui Ó 0.7 O CryptoCars Eu já acho Que vai ser um Puta Um puta Projeto Que Eu nunca vi Acontecer Em outro jogo NFT De se recuperar Tão bem Então se eles conseguirem E se tem uma equipe Que pode fazer isso É a CryptoCity Porque eles tem Muita base Sólida Agora Algumas coisas Que eles fizeram Foi um próprio tiro no pé Esse negócio De ir para Por exemplo Eu vim fazer o saque Que eu tenho que ter E eu entendo Eu vou explicar Para vocês Eu tenho que ter CK, CPAN E CGAR Na minha carteira Aqui Para fazer saque Eu já tenho Tudo bem Já botei lá Para segurar Mas tem muita gente Que quer entrar no jogo Agora Ah eu quero entrar Pela primeira vez E aí a pessoa Quer comprar um carro No CK Ela já não entra hoje Porque ela fala Eu vou ter que comprar Um carro no CK Eu vou ter que comprar 20 token Do CEPAN Eu vou ter que comprar 50 token Do CK Eu vou ter que comprar Mais 5 token Do CK E eu vou ter que ficar Com esse dinheiro preso Só para eu fazer meus saques Então o investimento Que era X Virou 2X Só para aquela pessoa inicial Então assim Isso afeta Novos jogadores Que tem baixa renda Talvez iam entrar Com um carro Dois carros no jogo Isso é ruim Porque a base É formada por jogadores Que entram Com pouco dinheiro E não por uma baleia A baleia não está nem aí Porque para a baleia Eles continuam sacando Muito dinheiro Todo mês E isso daqui Para ele Não faz diferença Nenhuma O que é 15 dólares 30 dólares Para o cara Que está sacando Mil dólares 2 mil dólares Todo dia quase Então assim Essa atualização Na minha opinião Poderia ser Balanceada Ou seja Se você tem Um carro Ou um avião Ou uma arminha Isso aqui Não precisaria ter Eles fizeram Eles fizeram Isso porque Eles querem Ter número De holders Porque quem Guarda o dinheiro Na carteira Gera número De holders Gera dados Para eles Para eles tentarem Entrar em exchanges Maiores Só que eles estão Fazendo isso Sacrificando os players Lá da base Os players Que não tem Tanto dinheiro Investido Isso é ruim Porque aí esses players Fazem o que? Ah não Então eu vou fazer isso Já vou sacar todo meu dinheiro Vou vender meu carro E pronto Acabou Porque eu não vou ficar Com esse dinheiro preso Principalmente quando a moeda Só está desvalorizando Então assim É um pouco de tiro no pé Ninguém agradou todo mundo Nem Deus A gente entende isso Mas A situação Real Para vocês Não está bonita Agora Um jogo Que aconteceu isso E se recuperou Gradativamente bem É o Becoin Que vem aí Forte por muito tempo E vem pagando E se você olhar As quedas do Becoin Não são Expressivas Olha o Becoin Em um mês Bateu quase os mesmos 4 dólares Agora que deu uma queda Aqui e tal Mas assim Ele teve esse Pico Ele teve essa queda Da onde aconteceu Agora na CryptoCity E agora ele se recuperou Por que? Roda aventura Transparência Credibilidade Que a CryptoCity tem Então assim Tem como isso acontecer Na CryptoCity? Tem Não vai voltar esse pico aqui não Mas tem como Agora depende dos desenvolvedores Valorizar os players Valorizar os players Que tem pouca renda De novo São apenas as minhas opiniões Não quero causar FUD Estou dando Conselhos do que eu estou fazendo Nesse momento Se você está na perda Que igual a mim Ainda não tirou o seu ROE Eu recomendo de coração Vendo essa queda contínua Da moeda Que você faça saques Mesmo com 10% de taxa Porque se você vai fazer Um saque aqui agora Ele vai te cobrar 10% de taxa Qualquer um Você fala Pô, mas eu vou pagar 10% de taxa Para sacar Isso vale a pena? Vou sacar 90 Quer ver? Por exemplo Vou sacar 80 Só como exemplo Não pode nem sacar Você vai pagar Está vendo? 10 CK Vai pagar ainda mais Porque 80 nem vale a pena Mas assim O mínimo que você vai pagar É 10% de taxa Só que se você for olhar O tanto que a moeda Desvalorizou 20, 30% Às vezes no dia Está compensando Você sacar Agora Se você Está no jogo Não tirou seu ROE Continua pegando Essas moedas E vai só sacando Só não compra nada novo Essa é a minha recomendação Para vocês Botar dinheiro Aqui nesse momento Eu ainda acho Muito arriscado Eu vejo que É mais sólido Talvez vocês pegarem Um jogo Sei lá Igual esse Turtle Race Que eu entrei Que Não estou recomendando Turtle Race Só estou falando Como um exemplo Vou até mostrar Vou nem mostrar No jogo Vou mostrar aqui A moeda Vocês viram Que eu fiz um vídeo Semana passada Não está um e pouco Não Olha a moeda aqui Na semana passada Eu comprei aqui A 07 E ela veio se mantendo Estável agora Nesse quase De um dólar Aqui E cara O Turtle Race Está pagando Mas olha Uma Uma Como eu vou dizer Uma estratégia De investimento Que eu estou fazendo Não estou falando Para vocês investirem No Turtle Race Só estou dando Como exemplo Se vocês olharem Aqui nas minhas recompensas Eu estou sacando dinheiro E isso é importante Também Porque eu ainda Não tirei meu ROI Então primeiro Eu vou sacar meu ROI Depois que eu tiver Meu ROI na mão Aí eu penso Em reinvestir no jogo Ou o que eu vou fazer Mas é um jogo Que está no começo Então assim Nesses jogos No começo E pô É tão simplesinho Você fala Ah Douglas É um jogo divertido Não é Mas eu venho aqui Todo dia Clico Boto minhas tartarugas Para correr E está me dando Igual eu mostrei ali Para vocês Está me dando Em média Deixa eu só tirar Esse som Está me dando Em média 70 dólares Por dia 70 dólares por dia É 350 reais Cara Então assim Comparado ao investimento Que eu fiz Que deu o que Mil e poucos dólares Para tirar 70 dólares Está dando Um ROI de 30 dias Vai dar menos Porque eu gastei Menos Aí eu comprei a moeda 0.7 Mas assim É um ROI de 30 dias Ou seja Se ela continuar Nessa tendência Que ela está De se manter estável E até subir um pouquinho Eu vou tirar Meu ROI em 30 dias Depois desses 30 dias Aí eu penso Se eu vou reinvestir ou não Então A última dica Do vídeo de hoje também Se vocês não seguem Dá uma olhada Aqui no meu Twitter Ó O alarme já Para eu correr Na tartaruguinha Dá uma olhada No meu Instagram Que eu posto Bastante coisas Assim Que eu as vezes Não posto em vídeo E aí vocês Acabam ficando Sabendo das novidades Das notícias Mas só mostrar Aqui de novo A vocês Em recompensas Todo dia Eu vou lá e saco 79 79 Aqui foi o acumulado Aqui foi o acumulado Da primeira Old balance 259 E está dando Essa média As recompensas diárias Está vendo 79 80 Isso aqui Está ótimo Pelo investimento Que eu fiz Pelo que está pagando Está pagando direitinho Vai durar quanto tempo Não sei Pode ser scan Também não sei E assim A galera Fica muito com medo Lógico Mas Projetos Que já estão Há muito tempo O único Que eu falo Que vem Me surpreendendo Positivamente Sempre É o Bombo Cripto Que realmente Vem fazendo Muito bom trabalho Mas Sobre a CryptoCity Hoje Eu de verdade Coração para vocês Estou muito Pé atrás E essa é a minha análise Espero que entendam Gostem do vídeo Like Compartilhem Agradeço a todos Continuem treinando E fui